Tá nervosinho? Tá? Tá nervosinho? Isso aqui é um... Quebostex! Uau! Bom pessoal, continuando aquele vídeo sobre manutenção de notebooks e netbooks, né? Em que você encontra aí um netbook de cliente todo quebrado. Já aproveitando que abrindo, já aproveitando que abri, né? Vamos efetuar uma limpeza do sistema de ventilação aqui e arrefecimento, né? E depois disso, vamos continuar com a colagem. Hoje vocês vão ver como é que nós colamos... Isso aqui parece que não quer sair. Tá, tá saindo. Vocês vão ver como é que nós colamos ali os prisioneiros, né? Isso aqui, ó, são prisioneiros, ó pessoal. Onde seguram os parafusos da carcaça. Estão todos quebrados aqui, ó. Nós vamos fazer uma cola especial e colar de volta esses prisioneiros. Pra nós podermos efetuar um conserto desse notebook que tá todo quebrado. De uma maneira eficiente. Entendeu pessoal? Então, eu digo pra vocês ficarem aí no canal aí. Porque vai estar bem interessante aí. Essa... Essa reparação aí. Meu Deus, isso aqui tem enjambrado. Tá encravadinho. Nossa, nunca peguei isso aqui no notebook. Tá encravadinho. O pessoal está tão apertado que eu não consigo tirar. Tá bravo o negócio aqui. Tenta pegar uma chave maior aqui, pessoal. Pra ver se eu consigo afrouxar. Pessoal, esse tipo de serviço aqui não é moleza, entendeu? Mas no caso... Não tem jeito. Vou ter que fazer a limpeza de cimento. Sem tirar o... Ainda bem que o dissipador aqui tá aberto, né? Olha a sujeira. Não consegui tirar o dissipador aqui, pessoal. Geralmente o cara consegue, mas esse parafuso aqui tá meio envelbrado. Vou botar de volta os outros dois parafusos aqui. Seria bom tirar isso aqui, mas... Tá difícil. Consegui. Consegui. Uh, consegui. Que briga. Parafuso apertadíssimo. Parece que nunca foi tirado isso aqui. Ali, pessoal. O sistema de arrefecimento, ó. A passa térmica já tá um pouco velhinha já, ó. Acho que nunca foi aberto, tá? Vamos abrir, então. Já abrimos, né? Vamos trocar essa passa térmica aqui, ó. Tirei com a mão. Tá tão ressecada que já sai com a mão. Vamos colocar passa térmica nova. Sempre lembrando, pessoal. Não precisa exagerar muito na passa térmica, tá? Quando ela não vinha assim, ela tá zerada. Não precisa exagerar muito na passa térmica. E aí, pessoal. Deixa eu ver se tem um paninho aqui. Tem. Não, eu tô fazendo vídeo no canal aqui. As pessoas acham que eu sou maluco, tá, galera? Esse cara fala sozinho. Esse é o faxineiro que faz faxina aqui em casa. Esse cara fala sozinho. Esse cara é louco. Mas eu falo. Fala sozinho. Eu falo. Eu falo só com o pessoal do canal aqui, porque eu tô fazendo um vídeo aqui mostrando como é que se faz uma recuperação num netbook aqui todo quebrado. Então, esse vídeo vai ser bem grande. Vai dar mais de uma hora de tempo, porque são vários processos, né? O netbook tá todo quebrado. Primeiro tu desmancha, limpa. Depois tu solda, cola. Entendeu? Então, eu já tirei a placa fora aqui, ó. Vou deixar ela de lado. Já limpei, lubrifiquei, tá? Lubrifiquei, não botei pra essa térmica. E agora nós vamos fazer, pessoal, a colagem aqui, ó. Desses conectores, tá? Então, pessoal, o que eu vou ensinar pra vocês hoje é como é que se faz uma cola pra colar esses prisioneiros aqui, tá? Vocês vão ver que não tem mistério pra colar esses prisioneiros, tá? Desde que você saiba o que está fazendo. Entendeu, galera? É bem simples de fazer, bem fácil de fazer. Vocês vão ver hoje e vão sanar algumas dúvidas aí. Como é que os caras recuperam o netbook todo quebrado? Como é que se faz essa mágica? Hoje vocês vão assistir no canal do Dr. Reclama. Isso aqui tá que nem o Story Channel, né? Não perca. Hoje, 8 horas da noite, o Dr. Reclama recuperando o impossível. Podia até criar um canal, né? Recuperando o impossível, já viu? Ia ser bem legal. Ó, pessoal, aqui é o prisioneiro, no caso, ó, que fica preso na carcaça do norte. Quando ele quebra, esse prisioneiro se solta, tá? Então aí não tem como confirmar, a não ser que você prenda o prisioneiro de volta. É o que nós vamos fazer. Aqui tá o parafusinho já, ó. Nós vamos criar uma cola. Vocês vão aprender hoje a criar a famosa cola do Dr. Reclama. Eu não sei se alguém já patenteou isso, mas talvez eu patentei. A cola mágica do Dr. Reclama. Alguém já ouviu falar nisso? Alguém conhece a cola mágica? Então hoje eu vou mostrar pra vocês a cola mágica do Dr. Reclama. Como que se procede, como é feita e de que se alimenta a cola mágica do Dr. Reclama? É uma loucura, tá, pessoal? É uma loucura. Galera, assim, ó, você tem que ter o prisioneiro, tá? Você tira de outro notebook, tá? E você tem que ter o parafuso que vai nesse prisioneiro pra você fazer a mão. Porque quando você meter cola ali, você aí vai fazer uma brincadeirinha assim, ó. Coloca o parafuso no lugar, mete cola. E antes da cola secar, você solta e vira o parafuso, solta e vira. E fica fazendo isso, porque daí ele não cola o parafuso, ele cola só o prisioneiro, entendeu? Tá, pessoal? Só pra vocês entenderem como é que funciona o famoso processo milagroso do Dr. Reclama de colagem, tá? Nós vamos começar aqui eu fazendo a colagem da base aqui primeiro, tá? Aqui tem um quebrado. Aqui tem um que quebrou todo, mas é muito grande, então nem vou perder meu tempo. Tentando colar esse aqui, porque é muito grande a colagem que tem que ser feita. Mas esses menores aqui a gente consegue fazer de boa, tá? Porque aí esse maior aqui, que soltou, aí eu vou tentar botar um parafuso por baixo, tá? Mas esses aqui, que tem os prisioneiros, a gente vai fazer uma reparaçãozinha aqui, ó. E aqui também, ó. Então, estão os prisioneiros quebrados. A gente vai fazer uma colagem. Depois aí que tiver colado, você bota aqui, parafusa, parafusa o LCD. Vamos parafusar também na carcaça do LCD aqui, onde vai o LCD. Tem prisioneiros quebrados, a gente vai fazer a reparação. Depois da reparação toda pronta, aí, galera, aí é só ir para a galera, entendeu? É só... É só daí... Montar o aparelho e entregar para o cliente. Então, vocês vão ver hoje como é a famosa cola do Dr. Reclama. Aqui já tenho três prisioneiros, que é o que eu preciso para colar a base, tá? Depois nós vamos conseguir... Tem mais prisioneiros sobrando aqui. Vamos pegar parafuso e prisioneiro para colar a base do LCD aqui também, que quebrou os prisioneiros. Depois disso, a gente parafusa. E vamos para a galera, tá, pessoal? Então, hoje, vocês vão ver como o Dr. Reclama faz a mágica. Pessoal, vocês já ouviram falar na mágica do Dr. Reclama? Então, vocês vão ver hoje como se faz a mágica do Dr. Reclama. Pessoal, tenha sempre assim em mente, ó. Você tem que ter um plásticozinho, um negocinho para você misturar. Esse aqui já está velho, né? Está fora, né? Deixa eu pegar um novo aqui. Bom, você tem que ter um plásticozinho, um negocinho para você fazer a mistureba, tá? E aí, você faz a mistureba. E vocês vão ver agora, pessoal. Espera aí, só um pouquinho. Vou pegar aqui. Vocês vão ver hoje o segredo do Dr. Reclama. Pessoal, isso aqui não precisa ser original, tá? Essa cola aqui tem uma formulação. Essas colas Baratex aí que você compra aí, em 1999, tá? Elas têm uma formulação que é bem compatível com bicarbonato de sódio. Você tem que ter ele em pó e a sacolinha aqui. Aí você consegue fazer uma mágica onde esses dois componentes viram como se fosse uma pedra. E é rapidamente, tá, pessoal? Então, você tem que ter noção de fazer pouco. Não faz muito, senão você não vai conseguir dar conta. Faz pouquinho, larga ali, cola, vai para o outro. Entendeu, pessoal? Não dá para querer colar tudo de uma vez, não. O cara tem que ir na manha. Então, essa é uma manha do Dr. Reclama. Como recuperar um notebook. No final, lá, quando o telho estiver pronto, vocês vão dizer... Uala! O cara fez a mágica. O cara conseguiu recuperar o... O netbook, no caso, todo quebrado. E é o que nós vamos fazer, pessoal. A cola é tão vagabunda que ela não rompe ali o negocinho. Você tem que... Você tem que... Como é que eu vou romper isso aqui, né? Ô, porcaria! Deixa eu tentar com a... Ok. Ah, deu. Agora deu. Eu não preciso de muita vazão, então só um furinho já tá bom. Tá, pessoal? Vamos botar a tampinha nela aqui. E vamos arrumar um plásticozinho para nós começar a... O mequetrefe. Um potinho, um plásticozinho, uma tampinha. E aí, pessoal. Uma tampinha aqui, ó. De celular velho. Tá? Como é que nós vamos proceder, então? Vamos já ter ideia na mente que nós vamos precisar... De uma espatulazinha para mexer, tá, pessoal? Pode ser essa de ferro aqui, porque depois eu tiro daí o excesso. Ou não? É, acho que pode. Não, vou pegar um chá de fenda que é melhor. E agora, então, vamos... Vamos para o que interessa. Vamos fazer... Já deixar na mão aqui. Prisioneirinho. Prisioneirão. Deixar na mão aqui. Para nós fazermos a colagem. Sempre lembrando, pessoal. Nunca... Coloque muito. Tá? Uma gotinha. Um bicarbonatozinho. E mexa. Mexa porque você tem aproximadamente... Dez segundos de mágica. Ó. Pessoal. E já colou. Depende da cola. Esquenta e cola. Tá vendo? Já colou. Dá menos de dez segundos. Deu para notar? Menos de dez segundos. Então, já vamos fazer o seguinte. Larga a cola aqui. E a gente arrasta o... Bicarbonato. Ó, pessoal. O bicarbonato em contato com isso aqui, ó. Ele é muito rápido. Tá? Você tem que pegar uma pinça... E ser ligeiro. Senão, você não consegue... Efetuar... A colagem. Ó, eu já larguei ali. Prisioneirinho, prisioneirão. E já tá colando. Tá? Aí você vai ali, ó. E larga uma colinha na volta. Vocês vão ter que pegar essa manha do bicarbonato aí. Porque ele é muito rápido, tá, galera? Não queiram, ó. Enquanto ele tá colando, eu já vou aqui, ó. Se pegar a cola ali, ó. Ó. Vai girando ele na manhãzinha. Entendeu? Ó. Pra ele não colar. Vamos para o próximo prisioneiro. Vou tirar esse churuzinho aqui do lado. Pessoal, não tem muito mistério, tá? O único mistério que tem é que você não pode ratear no bicarbonato. Porque se botar o bicarbonato demais, ele seca muito rápido. Ele é um foguete pra secar. Entendeu? Você vai aqui, ó. Mistura do bicarbonato. Quanto mais bicarbonato você colocar, mais rápido essa punuca cola. Bicarbonato é um reagente que faz ela... Ó, larguei. Ó, já colou lá. Bicarbonato é um reagente que faz ela colar, entendeu? Você faz a pastinha aqui, ó. Ó. Eu não consigo nem descolar. Ó, mistura. E vai ali na... Onde tá a porquinha. E larga ali. Tá vendo, pessoal? Bota mais bicarbonato aqui no... No bagulho. Bota mais colinha aqui, ó. Larga aqui do ladinho. E faz uma mistureba. Entendeu? Rapaz, o bagulho vai virando uma pedra, assim, ó. De uma maneira que você não... Você não consegue entender. Se botar bicarbonato, vira pedra na ordem. Tá? Então tem que ser uma palinha de bicarbonato. Ó, você vai aqui, ó. E gira o parafuso. Não deixa ele ficar preso. Tá? Ó. Só o que tem que prender é o prisioneiro. Tá vendo? Já tem dois prisioneiros já prontos aqui. Preparados para... Para montagem. Vamos para o terceiro prisioneiro. Tá aqui. O bicarbonato é o secante rápido, entendeu? Então, você já sabe que se você botar bicarbonato demais, vai secar tão rápido que você não vai conseguir colocar no lugar. Então, misture ele, mas não muito, tá, pessoal? Tá, pessoal? Coloquei no lugar, já secou. Eu tô mexendo o parafuso aqui, ó. Ó, pessoal. Não deixe de mexer o parafuso, tá? Senão ele cola o parafuso, você não tira mais. Ó. Isso é a famosa cola do doutor Reclama. Ó, aqui. Aqui ele colou o parafuso e não quis colar o prisioneiro. Vou levar um pouco de cola ali pra ver se eu consigo depois... Se não conseguir tirar o parafuso, não tem porquê, tá, galera? Tá, galera? Ó, o parafuso tinha colado, mas saiu. Ó. Agora eu vou ficar mantendo ele aqui girando, ó. Até a cola secar. Viu, pessoal? Não tem muito mistério. Essa é a famosa colagem do doutor Reclama. Tá. Aí, pessoal, depois que você fez todo esse mequetrefe, você larga um pouquinho de bicarbonato onde você vai aplicar a cola. E você vai ver que ele vai formar uma parede. E aí você larga a cola. Ó, pingou. Mais um pouco a mais aqui, tá? Você larga a cola daí por cima que ele vai criar um concreto ali. Mas sempre lembrando, pessoal, fique mexendo no parafuso, tá? Ó, desobstrua aqui onde tá o parafuso. Tá? E aí você larga a cola ali que ele vai fazer a mágica. Pessoal, larguei o bicarbonato aqui. A cola não tinha secado ainda. Ó, ela não tá querendo soltar o meu parafuso. Ó, pega a puta. Deu, soltou. Tá, pessoal? Levou o prisioneiro junto. Não, não levou. Não levou o prisioneiro junto. Ele saiu. Chegou a querer grudar no parafuso. Pessoal, isso aqui é uma cola, assim, ó. Poderosíssima. Tá? E de colagem rápida. O mais interessante é isso. Ó, vamos achar o prisioneiro ali. Achei o prisioneiro. Vou limpar a rosca aqui e vou botar de volta. Pessoal, não sei se vocês estão conseguindo ver daí, tá? Mas onde tá o prisioneiro agora aqui, ó. Eu vou largar a cola e vou construir aqui, ó. Ó. Larguei. 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 Onde tiver bicarbonato, vai virar um concreto. Tá? Enquanto isso, eu vou no parafuso aqui, ó. Ó. E fico girando ele. Senão, eu não consigo mais colocar ele de volta. Pessoal, secou, tá? Bagulho vira um concreto. Vira um plástico novo. Que você fez Do lado Onde estava quebrado. Isso aí eu aprendi Na manha, tá? Sozinho Apanhando Tá? Você só aprende Sofrendo, tá? Entendeu, galera? O cara aprende sofrendo. É apanhando É Tentando Dar de um jeito Dar do outro, tá? Peço desculpa pra vocês Por esse vídeo Ter ficado Muito grande, tá, pessoal? Mas Só assim eu conseguiria mostrar pra vocês O que é o dia a dia Do cara que trabalha com Concerto de Notebooks, aí Como é difícil Você ganhar O pão de cada dia, aí Ó Pessoal Pegou a rosca aqui, tá? Agora vamos colar do lado Pra construir uma parede Na volta do prisioneiro Sempre lembrando Largou a cola ali Fica girando o parafuso Senão ele vai colar Ó, ele é tão frio da puta Que ele Se deixou dois, três segundos Ele já quer colar Ó Já Já quis colar aqui o parafuso Vou ter que tentar tirar Vou ter que tentar tirar com Quis colar o parafuso Eu tirei ele, tá? Deixar secar na volta ali A rosca ficou preservada Depois eu tento colocar ele Depois eu tento colocar ele Boto um outro parafuso Maior ali Que a filha esteja melhor Furei ali Passei o prisioneiro Com certeza agora Quando eu botar um parafuso ali A rosca vai estar preservada Só não é moleza De fazer isso, tá? Mas não é impossível Ó Os prisioneiros aqui estão Desse lado já estão ok Vai dar uma colagem boa, tá? Vou aplicar um pouco de Bicarbonato ali na volta Desse outro prisioneiro ali Para nós largar uma cola ali E fazer uma Uma camada de proteção ali Para aquele prisioneiro ali O procedimento, pessoal É bem trabalhoso Mas no final das contas Não tem preço que pague A satisfação do cliente Quando você entrega um notebook Que teoricamente Não tinha conserto Você conseguiu Efetuar o conserto Do equipamento Só um tubo de cola Já foi Então Tá Vamos lá. Vou dar um outro parafusinho aqui, porque aquele ali já, a cabeça dele já meio que deu uma chupanadinha. Parafuso eu tenho bastante aqui, tá pessoal? Então não me preocupo com isso. Peguei outro parafuso aqui, para nós trabalharmos. Olha só. A rosca ali está ok. Vamos ver como é que ficou a rosca desse aqui. A rosca aqui também está ok, pessoal. Vou deixar esse aqui já. Vamos lá. Vamos lá. Ai, que calor. Nossa, está horrível de calor aqui. Só vocês tem que cuidar isso aqui. Porque esse troço é muito potente essa cola, tá? Você ratear, ele detona até a rosca do prisioneiro. Não dá para ratear porque ele detona a rosca do prisioneiro. Ó, consegui recuperar a rosca do prisioneiro. Consegui recuperar a rosca, tá? Então, pessoal, a base aqui está pronta agora para ser feita uma colagem, tá? Vamos agora, então, vamos agora para a base do LCD, ver onde é que quebrou os prisioneiros, tentar recuperá-los aí, para nós poder continuar com o trabalho aí. Vou dar um tempinho, tá, pessoal? E já volto.